Fala consciência, tudo bem com você? Eu me chamo Alexandre Pereira e hoje aqui no canal Dimensão Mental teremos mais um relato de EQM ou experiência de quase morte. Esse fenômeno é um livro impressionante que nos revela e que nos mostra os bastidores que existem na vida após a morte. Antes do relato de hoje eu digo o seguinte, se você tem interesse por temas transcendentes que falam entre a vida e a morte, temas como a própria experiência de quase morte e outros fenômenos relacionados, não perca tempo, se inscreva no canal e seja muito bem-vindo à nossa dimensão. Antes de falar também do relato de hoje, é importante frisar que nós estamos também em outras redes sociais com fotos, imagens, reflexões e outros conteúdos que também podem agregar para você. Então, siga lá, se inscreva também e aproveite para pegar todo o conteúdo que está aqui disponível para que você possa se engrandecer com isso. E o relato de hoje é muito interessante porque ele é de uma mulher, é da Jaqueline HW, sempre lembrando que os relatos... Por que eu vou ler o relato e a pessoa não vai falar? Porque são pessoas que escolheram o anonimato. Por razões pessoais, preferiram não aparecer publicamente, só que eles falaram, deram seus depoimentos para cientistas que estudam esse fenômeno da EQM. E a Jaqueline, então, teve a sua ocorrência no ano de 2011, lá na Nova Zelândia, e a função, a causa foi uma parada cardíaca. Então, relato bem interessante e a Jaqueline, então, começa a sua experiência da seguinte forma. Havia um ponto de entendimento. Com esse conhecimento, não veio medo. Eu não estava nem um pouco assustada. Também nesse ponto, não havia o conceito de tempo. Como no meu retorno ao meu corpo de de volta à Terra, me falaram que eu fiquei clinicamente morta por 12 minutos. Como agora, para mim, existe o conceito de tempo, tudo parecia se mover muito rápido e muito devagar no mesmo instante. E ela continua. Ao experimentar a tremenda luz, que para nossos olhos normais pareceria quase cegante, vi pela primeira vez nosso cachorro, Mr. Miyagi, que havia falecido seis meses antes. Ele havia morrido de velhice, mas naquela reunião ele era como um leão em seu auge e sentado em um prado. Ele irradiava amor por mim e pelo nosso tempo que passamos juntos aqui na Terra. Não nos comunicávamos por palavras. Era apenas um saber. Então, conheci Malcolm G, que foi um amigo de longa data da família e foi uma influência muito forte na forma como minha vida adulta se desenvolveu. Ele havia falecido de câncer alguns anos antes e era um jovem muito bonito. Na verdade, fiquei muito surpresa ao descobrir que ele havia falecido de câncer, pois sempre foi uma criança muito doente, sofrendo de doença renal e tendo feito dois transplantes de rim. Seu corpo sempre tinha sido fraco. Senti uma sensação de riso ao redor de Malcolm, pois ele sempre teve um maravilhoso senso de humor e queria até mesmo se tornar um comediante. E eu acho que ele faria todos os espíritos ao seu redor rirem. Foi então que eu vi minha mãe, Margaret, que havia abreviado a própria vida oito anos antes. Ela era linda, uma senhora miúda com longos cabelos loiros e estava cercada por crianças, como se estivesse ensinando ou conversando com elas. Ela irradiava paz e nenhum dos traumas que experimentaram na sua vida estavam presentes. Sua mensagem para mim foi muito forte. Ela falou que eu era muito amada e que era para ficar ligada à minha irmã. Embora Caroline e eu sempre tenhamos muito amor uma pela outra, nunca estivemos particularmente conectadas. E as últimas palavras de minha mãe para mim foram A única coisa que é real é o amor. Como muitas pessoas me disseram, essas foram as primeiras palavras que falei ao acordar. E meu último encontro foi com meu pai, John, que havia sido brutalmente assassinado 20 anos antes da data do meu encontro, por meu padrinho, na casa de nossa família, com a intenção também de assassinar minha mãe, Margaret. Meu pai parecia incrivelmente alto. Ele era muito escultural e parecia muito elegante. Ele também irradiava paz e era incrivelmente refinado e encantador. Meu pai, nesta vida, era o tipo de pessoa que tinha presença quando entrava na sala. E mais uma vez, me disseram que eu era muito amada. E daquele ponto em diante, senti uma força tremenda, como se estivesse sendo empurrada em grande velocidade. Foi então que eu acordei. Me lembro fortemente da presença de quatro pessoas na sala, nos cuidados intensivos do hospital. Eu ainda não conseguia enxergar direito, pois minha visão não havia voltado. Só que eu podia sentir as presenças. Dois deles eram médicos e Ronda, uma senhora que morava na propriedade conosco. Pude ver intensamente uma aura à luz clara ao redor do meu marido, David. Com o tempo, recuperei a visão. Então, me disseram que os médicos estavam muito preocupados com isso, mas eu não tive medo em momento algum. Foi então que começou o caminho da minha recuperação. Então, esse foi o relato da Jaqueline, um relato bem interessante. E eu acho que, para começar aqui, já dizendo que ela teve um reencontro familiar. Ela reencontrou várias pessoas do seu índice querido. E, inclusive, o primeiro reencontro que ela teve foi com o seu cachorro. Que, aliás, com o nome muito interessante de Mr. Miyagi, fazendo referência a filmes dos anos 80. E esse cachorro, então, que morreu de velhice, estava no seu auge. Ela falou que parecia um leão. Estava ali, viscoso, né? E também transmitindo um sentimento de amorosidade. E esse é um assunto que volta e meia nas nossas lives aqui. Inclusive, fica o convite. Toda terça-feira, às 21 horas da nossa live, onde eu leio um relato ao vivo e também abro para perguntas e respostas. E volta e meia e pergunto, mas e os animais? A gente encontra animais nas EQMs? Encontramos animais em experiências fora do corpo ou após a morte? E o relato de hoje também foi para mostrar isso. Que sim, podemos e podemos, tá? Não é uma regra, não é uma certeza. Vai de cada caso. Tem animais que renascem e não esperam pela gente. Há uma série de pontos e contextos que vão influenciar nisso. Mas, como vocês puderam ver, em muitos casos a gente consegue reencontrar aquele animal que nós tanto amamos e que também tanto nos amou nessas experiências ou mesmo após a morte. E olha só, ele encontrou o cachorro ali e havia uma transmissão de amor entre eles. Não haviam palavras. Mas eu já vi vários, sei lá, de muitas pessoas comentando que tiveram experiências assim de reverem animais, de sentirem conectadas a eles, uma energia muito forte. Então, nós sim, temos um elo de afinidade. E veja, os animais, na própria ciência da consciência, eles são chamados de sub-humanos. Olha só que interessante. Porque os animais, como eu sempre falo, são consciências. Certo? Como eu e você somos umas consciências, os animais também são. Só que eles são sub-humanos. Quer dizer, eles ainda vão evoluir a ponto de também serem humanos. E eles já estão tendo afinidade conosco, já estão se aprimorando emocionalmente, assim como a gente está junto com eles. E essa afinidade vai crescer ao ponto de que animais, né? Não se sabe o quanto tempo, né? Também cada caso é um caso, mas dentro de pouco tempo, alguns, talvez alguns milhares de anos, já vão estar ali sendo humanos também. Então, os animais, ou os sub-humanos, os pré-humanos, também, né, pode ser encontrado, a gente pode também ter afinidade com eles. E é um assunto aí muito interessante pra gente também poder conversar. Outro ponto. Depois ela viu, então, a mãe dela, a Margaret. E olha só que interessante. Muitas pessoas também, sempre me perguntam nas lives, mas peraí, e as pessoas que abreviam a própria vida, como no caso da mãe da Jaqueline, Elas ficam mal? Sim, a grande maioria das pessoas que, né, elas mesmas tiram a própria vida, ficam péssimas após a morte. Não dá pra adorar uma pílula, dizer, não, tudo é bonito, o sofrimento vai acabar. Não, a grande maioria fica péssima em estado deprimente, horroroso, porque a solução não ocorre descartando o corpo. As pessoas no desespero, na ignorância, acham que tirar o corpo físico delas vai eliminar com tudo, ela vai deixar de existir. Mal ela sabe que é aí que as suas emoções vão ser mais intensificadas. Fora do corpo, em experiência de quase morte, ou em experiência extracorpórea, em projeções conscientes, o nosso emocional é mais expandido. E após a morte também. Então, aquele contexto todo complicado que a pessoa acabou tomando essa atitude lamentável, só se intensifica. Existem exceções? Existem. Tem pessoas, por exemplo, que após a morte, após abreviarem a própria vida, uma semana, duas semanas depois já pode estar bem. Mas, depende da pessoa, dos méritos de evolução que ela tem, do contexto no qual ela estava inserida, existe uma série de pormenores. Mas, no caso da mãe dela, que tinha feito isso, ela estava bem. Rodeada de crianças, radiante, transmitia paz e uma certa luminosidade, quer dizer, uma energia positiva. Então, isso é possível. E sem contar o próprio pai, que veja, apesar de ter sido assassinado brutalmente, ainda assim, ele estava ali, forte, viscoso, alto, tinha uma postura muito firme. Então, veja, ele encontrou o pai, a mãe, o cachorro. Então, fez ali um... A família dela, ela pôde reencontrar. E o ponto que eu destaco aqui, interessante, que ela comenta que o pai dela era uma consciência que tinha muita presença quando entrava no ambiente. E ele continuava assim, após a morte. Isso nós chamamos aí de força presencial. Então, a pessoa tem apenas, não uma postura física, mas uma energia que se destaca da multidão. Então, aquela pessoa que não passa despercebida. Mas não é porque ela é muito arrogante, ou porque ela é muito bonita, não tem nada a ver com estética. Não tem nada a ver também com postura egocêntrica. É o jeito da pessoa. Aonde ela chega, a pose, a postura, as energias dela, acabam tendo uma força, uma presença mais marcante, independentemente do formato do físico, se é baixa, se é alta, se é bonita, se é jovem, se é idosa, não importa. São as energias da pessoa que são mais intensificadas e mais intensas, mais presentes onde chegam. E o pai dela, como ela comentou, era assim na vida humana. E após a morte, tinha a mesma coisa. Tinha uma presença forte, elegante, escultural, alguém que chamava atenção ali onde estava. então você veja que realmente certas coisas não mudam e pelo contrário, após a morte só se intensificam. Bom, depois disso ela voltou e ficou ali um tempo sem enxergar, mas ela, enquanto ela não estava enxergando fisicamente, ela teve até certo ponto uma chamada clara evidência, que é um fenômeno. Porque ela relata que ela conseguiu ver uma aura azul clara em volta do seu marido David. E os médicos ali preocupados porque ela não conseguia enxergar ainda, mas ela não tinha medo, ela estava tranquila. Então, entendendo que existia após a morte, tendo ali essa experiência em outra dimensão, reencontrando familiares, vendo que tudo não deixa de acabar, entendendo a continuidade da vida em relação às múltiplas dimensões, ou seja, a multidimensionalidade. Então, toda essa compreensão, inclusive ela vendo a aura do próprio marido, deu ela essa noção de que ela não tinha nada a temer. E aí, foi apenas encarar o seu processo de recuperação, que ela não comenta se foi fácil, se foi difícil, se foi sofrido ou não, mas de qualquer forma ali, é uma experiência, um tanto quanto curta, mas que mostra para nós que esse papo de que ninguém volta para contar é besteira. Inclusive, esse quadro aqui, o Voltei para Contar, é justamente para desmistificar e acabar com esse tipo de tabu, de dizer que ninguém sabe o que existe após a morte, que tudo é um mistério, nada disso. E isso que eu estou falando da EQM, da experiência de quase morte, sem citar aqui as experiências fora do corpo, ou seja, a chamada projeção consciente, que alguns chamam de projeção lúcida, viagem astral, desdobramento espiritual e assim por diante. De qualquer forma, o fato da gente sair do corpo é tão antigo quanto a própria humanidade e há relatos inúmeros sobre isso. Então, existe vida após a morte? Existe. É possível comprovar? Sim. Tendo experiências de EQM ou mesmo tendo experiências fora do corpo, autoinduzidas ou mesmo espontâneas. isso tudo pode acontecer. Inclusive, fico convite pra vocês aqui, quem quiser ser membro do canal, ao lado do botão de se inscrever, a gente fala aí de uma técnica por mês, ou melhor dizendo, temos um encontro por mês, uma live exclusiva com os membros, onde fala das técnicas pra pessoa sair do próprio corpo. Sem risco, sem perigo, sem nenhum malefício. Se você não sabe nada do assunto, não recomendo você ir já aplicando as técnicas, porque tem muitos assuntos pormenores nesse sentido. então eu sugiro, faça curso, se aprimore, estude, e então venha aplicar as técnicas. Ou se você já conhece, já estudou, já aplicou, quer retomar, ou quer ter novas experiências, eu explico então as técnicas ali bem detalhadas. Até agora, até o presente momento onde eu gravo esse vídeo, já foram aí sete lives, e semana que vem teremos a oitava live, e vamos ter aí já dezessete técnicas sobre, pra você ter experiências fora do seu corpo. Sem contar que pra ser membro também, existem vídeos exclusivos, esse aqui foi o último publicado, fora alguns outros que tem lá também. Então, são vídeos que não dá pra publicar assim, né, de forma, de colocar pra lá, de forma pública aqui, porque o canal acaba sendo punido, o vídeo acaba sendo retirado, mas, que é um processo aí que fica o convite pra vocês. Mas e você? Já teve uma experiência fora do seu corpo? Já teve uma EQM ou algo nesse similar que já encontrou algum parente falecido? Você já teve alguma experiência onde você já viu algum animal? Já sentiu a presença dele mesmo após ele ter descartado o seu corpo, né, algum tempo, ou mesmo alguns anos depois? Conte aqui nos comentários, isso ajuda demais a outras pessoas entenderem. Aqui é um canal aberto pra que você possa publicar o que você quiser, publicar suas experiências, melhor dizendo, aqui também não é uma praça pública que se aceita tudo, mas experiências, vivências e perguntas também são sempre muito bem-vindas. Então, se puder ajudar também na nossa divulgação, na nossa meta de divulgação da EQM pelo mundo, curta o vídeo, porque quanto mais curtidas, mais esse vídeo é espalhado e indicado pra outras pessoas que não sabem nada desse assunto. Então, agradeço, se puder, curte o vídeo, se quiser, comente, se inscreva no canal e compartilhe, se puder, com alguém, com algum grupo que possa ter algum interesse nesses assuntos, tá bem? Então, o vídeo de hoje é esse, espero que eu possa ter esclarecido e também ter tirado, colocado outras perguntas na cabeça de vocês, porque o conhecimento e a evolução acontece a partir de dúvidas, reflexões e da curiosidade, não da aceitação, não do fato de você ser acrítico, não poder questionar, não poder perguntar, ser obrigado a ficar calado. Então, queremos aqui o avanço e a evolução da nossa consciência. Então, eu fico por aqui, um forte abraço a todos, as melhores energias pra você e até a próxima. E aí